O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu não queria tomar o tempo de vocês no vídeo anterior fazendo o que eu acabo de fazer aqui Basicamente é, eu tenho na minha hand o thumb, 1 e 2, underscore L O first, o primeiro dedo Ah, mindinho, seu vivinho, pai de todos, furabolo, mata-piolho Aquela coisa toda que vocês anelar, não sei o que, não sei o que lá Bom, eu não vou dar os nomes às bois aqui Chamei os dedos de primeiro, segundo, terceiro e quarto como fez nossa amiga Sherilyn Então, estes são os first, 1, 2, 3 Second, 1, 2, 3 Third, 1, 2, 3 Fourth, 1, 2, 3, todos com L O que eu vou fazer agora, vamos voltar ao 1 Então, é o seguinte Se eu não fizer direito, a gente está perdido Ok? Porque é o tal do Symmetrize O Symmetrize talvez seja a coisa mais importante que eu tenha para explicar aqui Do processo de irrigagem Se a gente conseguir fazer isso direito, sem grandes atropelos Já vai ser uma benção Ok? Bom, o que faz nossa amiga? Ela vem aqui, dá um Shift Shift S Agora que é os problemas, né? Vou dar um Shift S aqui e vou ver se é isso Não Para variar, eu estou fazendo coisa errada Eu acho que é Shift C Também não Eu estou sempre fazendo Essa droga errada É impressionante Não sei o que eu fiz aqui Provavelmente eu tenha tirado um osso de lugar G Tirei Como vocês podem ver Ctrl Z, Ctrl Z Pronto Não é o fim da picada Veja É muito importante não fazer errado essa troja E isso aqui eu tenho que dar Shift S É isso Cursor Toward Origin Por que eu preciso do cursor toward origin aqui? Porque a hora que eu for selecionar todos os objetos aqui Eu preciso dar o tal do Symmetrize E ele precisa estar alinhado com isto aqui Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses ossos aqui Todos eles Veja se a mão está selecionada Tudo etc, etc E agora eu vou dar um Shift D Mas eu vou confessar a vocês Eu não tenho Olhando os três botões aqui O A, F e D Eu não vejo nada Não sei qual deles que é Se eu der um F Eu ferrei todo o processo Então eu tenho que ir lá no outro No outro teclado Descobri que o Shift D é o terceiro Eu não vou decorar isso nunca Shift D O que acontece? Esse Shift D Eu apertei com o botão da direita do mouse Significa o seguinte Que eu dupliquei tudo Dupliquei esses ossos Ok? É muito importante a gente ter Primeiro O Symmetrize não acontece se você não fizer essa duplicação Então se a gente vier aqui Vejam só Vamos ver se... De novo Symmetrize Vejam Quando eu der o Symmetrize Tuf Isto aqui Vocês vão dizer Cara, é tão simples É tão simples Quando você sabe fazer, amigo Quando você não sabe É um inferno Ok? E o que eu estou vendo lá em cima É que eu acho que saiu tudo errado Ok? Por quê? Porque eu estou vendo Uma duplicata de ossos aqui Vejam... Ah... Vejam... Eu acho que eu dupliquei Vejam... Está errado Ok? Está errado É por quê? Porque devo ter dois ossos aqui Vejam... É isto aqui Ok? Me enganei É... Vejam... O que acontece? Um dos erros que se comete Eu vou cometer vários deles aqui É... As pessoas acreditarem Que é o seguinte Ah... É só dar um Symmetrize Quer ver? Vou ver quem? Symmetrize Pronto Vejam... O que aconteceu É absurdo É... No vídeo da Sherilyn Lima Ela fala que o Symmetrize Não é... Não... Ele não é aplicado Primeiro você precisa dar um Shift Ou seja... Primeiro você precisa duplicar Para depois você dizer que está ao contrário Talvez isso tenha acontecido Porque... É... A versão dela é uma versão antiga O que eu estou fazendo aqui agora É que a versão do Symmetrize Faz direto isso aqui Sem eu precisar de nada Vejam... Armature Options É... É... XxMirror Se você liga esse troço aqui Você também tem A opção de Symmetrize aqui Menos X ou mais X Ele também usa Esse processo Para ir duplicando os ossos Quando você coloca um L Ok? Quando você coloca um R Ele te dá o L Quando você coloca o L Ele te dá o R Isto aqui é muito bacana Ok? Mas você precisa fazer com muita parcimônia A última vez que eu fiz Eu fiquei assim Eu clicava isso aqui Dava o Symmetrize Não acontecia nada Clicava Dava o Symmetrize Não acontecia nada Só depois que eu vi Ela falar assim Não, tem que dar um Shift D Ou seja Tem que duplicar primeiro Vocês viram Eu dupliquei e funcionou A primeira vez que eu fiz Dupliquei e funcionou A segunda vez que eu fiz Eu dupliquei E acabou tendo três Três armaduras Ao mesmo tempo O que deu errado Ou seja O Symmetrize agora está funcionando Muito bem Eu não vou fazer maiores Acho que Isto aqui Isto aqui Todos os problemas Que ele Que ele pressupõe Já Fornecem bastante risco Para a gente Ok? O que eu queria Era só ter Este esqueletinho Montado Dessa maneira Bom Para terminar Ok? Eu vou começar a fazer Os controladores Da perna Ok? Para isso a gente vem aqui No nosso Left Vou dar um E Ok? E vou dar um Y Ok? Eu quero que Estes dois controladores Vocês vão me perguntar Como é que nasceu dois? É porque Tudo agora está em Symmetrize Ou seja O controle aqui Aparece em duplicata Ok? Nós vamos fazer a mesma coisa nos joelhos Mas por enquanto Eu queria só mostrar Fecha este troço Eu queria só mostrar Que Este é o começo do processo Bom No próximo vídeo A gente vai falar sobre I-Keyes E sobre os controladores Aqui do Das perna Para criar Um modelito Funcional Ok? E Estamos progredindo Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo No próximo vídeo